No capítulo 4 da segunda temporada de Euforia, há uma cena com referência a grandes obras de arte. Você sabe quais? Jules and Rue reencena o Nascimento de Vênus, obra de Sandro Botticelli, iniciada em 1485 e concluída em 1486. Em seguida, reencena a capa da Rolling Stones de janeiro de 1981, com a fotografia de John Lennon e Yoko Ono, tirada por Annie Leibovitz no dia do assassinato do músico. Refazem também a obra Os Amantes, do surrealista René Magritte, feita em 1928. Por último, fazem referência ao autorretrato de Vida Kahlo, com o nome Diego e Meus Pensamentos, iniciada em 1940 e concluída em 1943, período de separação do casal de artistas. Segue para saber mais sobre a arte do cinema.